As minhas expectativas foram superadas com a apresentação, a abertura, com a mesa. Foi uma mesa excelente, onde os professores, os doutores, expuseram temáticas e trouxeram questionamentos extremamente importantes para a reflexão dentro desse evento e dentro das sociedades fronteiriças, como é o caso aqui de Poçadas com Encarnacion. Então, foi de uma riqueza e que superou e muito as minhas expectativas em relação ao Geofronteiras. Conte-nos também, digamos, um pouco sobre a dissertação que vai dar tu. Dissertação? E a sua ponência? Ah, então, é uma orientanda de mestrado, né, que está trabalhando as interações entre Brasil e Paraguai numa área em que no passado haviam puertos, né, portos, né, portos aonde se importava e exportava produtos naturais. Atualmente, é a população que começou a interagir, puerto marangatu e pato bragado. Então, as duas populações, em função da formação do lago de Itaipu, passam a, de um lado ao outro, buscar o que não tem no seu local, né, por exemplo, falta saúde no lado paraguaio, então busca no lado brasileiro, assim como brasileiro busca terra no lado paraguaio. Então, há um vai e vem cotidiano que forma um espaço de interações transfronteiristas muito interessante, mas que não é reconhecido pelos Estados Nacionais, uma vez que o Estado Nacional diz, olha, está se praticando a ilegalidade, porque não tem nem controle nessa área, né, não há o controle migratório dos Estados Nacionais. Então, a população tem embarcações, né, atravessa o lago, né, para buscar o que falta de um ou outro lado. Há uma complementaridade e essas interações são cotidianas e têm aumentado cada vez mais desde a formação do lago de Itaipu, né. Hablamos de um intercâmbio, digamos, mais alá de um intercâmbio comercial, estamos falando de um intercâmbio de serviços, um intercâmbio de conhecimentos e de experiências. Muito mais um intercâmbio informal iniciado pela população, ou seja, de baixo, do que um intercâmbio através do Mercosul, que é de cima para baixo, né. Então, você vê que é a população mesmo que interage e que cria essa ideia de interações transfronteiriças. Essa ideia de interação transfronteiriça, nós temos na União Europeia, aonde, por exemplo, você tem já abatedouros, né, que são açougues, abatedouros, venda de carnes, onde eles são institucionalizados como transfronteiriços, assim como tem piscinas, academia de ginástica, onde a população considera esses equipamentos como transfronteiriços. Mas dentro do Mercosul, não tem institucionalidade nada, nada, nada para a população fronteiriça. Então, o transfronteiriço que acontece em relação aos espaços de fronteira, são considerados pelos Estados Nacionais como ilegais, normalmente como ilegais. E não é, porque há uma história das populações locais, uma história que tem que ser considerada, uma história de vida, culturas compartilhadas, amizades, compadril, familiares, e isso que é importante, né. Então, eu acho que os Estados Nacionais, eles precisam considerar essas especificidades dos espaços fronteiriços. E não só olhar a questão do controle de drogas ou a migração em si. É preciso tomar cuidado com as comunidades locais que são, assim, carentes, né, de políticas públicas dos Estados. Então, elas se beneficiam de um lado ou outro, mas o Estado não pode condená-los como... fazendo atividades ilegais, né, isso é um disparate na minha concepção, né.